Pra você liberar esse prazer de tocar violino, você precisa estar produzindo uma sonoridade bacana. Isso acontece até hoje, né? Quando você vai estudar, geralmente você começa, não tá legal, não tá bacana, e você vai colocando as coisas no lugar. Depois de algum tempo de estudo, você fala, opa, começou. Violinista e compositor. É isso aí. Ele é o primeiro compositor a gravar o podcast aqui com a gente. Conta a sua história de quando começou a estudar o violino na CCB, aos 5 anos de idade, depois ingressando na Escola Municipal de Música e também quando entrou na Faculdade de Música da USP. Fala sobre talento, dom, sobre o processo da composição, de onde vêm as ideias, como é que ele começa um processo de composição. Conta sobre os seus violinos e fala sobre a sensação que é ter uma de suas peças tocada pela orquestra que ele toca, a Jazz Sinfônica. Pega papel e caneta que esse episódio tá cheio de ideias pra você anotar. Esse é o podcast do Dicas para Violinistas. Espala da Orquestra Acadêmica de São Paulo e violinista da Brasil Jazz Sinfônica. Ele começou a estudar violino na CCB, aos 5 anos de idade. Aos 10, ele entrou na Escola Municipal de Música de São Paulo. E aos 18, entrou na Faculdade de Música da USP. Tem tocado frequentemente como convidado das principais orquestras de São Paulo. Começou a escrever suas primeiras composições ainda na adolescência e já se completam 15 anos de dedicação na área de composição. Hoje, como compositor e arranjador, já teve as peças tocadas pela Jazz Sinfônica, Sinfônica de São José dos Campos, Sinfônica de Jundiaí, Orquestra Acadêmica de São Paulo. Segundo o comentário do compositor brasileiro Vilani Cortes, ele escreve tango melhor que o Piazzolla. Cleberson Buzzo, que prazer ter você aqui. O prazer é meu. O prazer é meu. O comentário do Vilani aí não foi pra mim, mas eu recebi o comentário e vi na internet também. Como que foi essa história? Vamos começar por aí, Cleberson. Kiki, como que é receber esse comentário aí do Vilani Cortes? Falando que você escreve tango melhor que o Piazzolla. Então. O que que aconteceu? Eu tava... Dois amigos queridos, o Asi e o Cuca, né? A Oasi tá em conclusão de curso de regência lá na Unesp, né? E o recital de regência. Ela precisava reger uma peça pra cordas. E ela... Sempre toquei com a Oasi numa orquestra chamada Orquestra do Limiar. Orquestra do Limiar, né? Do maestro Samir Rami. Essa orquestra faz um trabalho em hospitais, né? E o maestro Samir, ele sempre solicita arranjos ou peças novas e tal. Em 2013 eu escrevi essa peça chamada Alapiazzolla, né? Que é um tango pra violino e orquestra de cordas. Eu gravei lá naquela ocasião, tá no Spotify, a minha gravação. E a Oasi descobriu, lembrou dessa peça, né? Lembrou, ela tava na gravação do CD também, lembrou da peça. Falou, ah, vou... Vou pedir pro Cleberson, o trabalho com o Cuca, né? Na Dia Sinfônica. E o Cuca, me... Ah, a gente viu uma peça sua, super legal e tal. A gente queria fazer lá no recital da Unesp. Você arranjaria as partes pra gente e tal? Eu solicitaram as partes, eu mandei as partes pra eles. E aí eles montaram. Dizem que foi uma apresentação incrível, eu não pude estar no dia. Infelizmente eu tava em outro compromisso. Dizem que foi, assim, uma apresentação muito legal dos alunos de regência, né? E teve o comentário do Edmundo Villani-Cursa, ele tava lá na ocasião. E comentou com a Oasi, quem é esse compositor, né? Quem é esse cara? Bom, dá os parabéns pra ele. No dia seguinte tinha o comentário dele no meu celular, que a Oasi me mandou no WhatsApp. A história é essa. Bacana, cara. E muito bacana. Essa peça aí tem uma gravação, né? Não sei se tá inteira naquela gravação ali. Tem um... Ela tá no Reels do meu Instagram, né? E ela... Com o Cuca e o Oasi, né? E ela tá no Spotify também, uma gravação que eu fiz com o Orquestra Linear em 2013. Legal. Bacana. O Cuca e o Oasi que já participaram aqui do podcast, já tem os episódios deles. E você também foi uma indicação do Rafael Cesar e do Tchelo. Então eu vou convidar o pessoal a assistir esses episódios aí, do Cuca, da Oasi, do Rafael Cesar e depois desse daqui. Quem ainda não assistiu, né? Ou quem ainda não ouviu no Spotify. E não se esqueçam aí, hein? Deixa o like aí. Vocês estão assistindo e não estão deixando o like. Não bate o número de views com o número de like aí, hein, galera? Deixa o like aí e o comentário aí do que você tá achando do podcast. Cleberson, você começou a estudar violino na CCB? Cinco anos, mas já com violino ou não? Como que foi? Foi aquele jeito carinhoso do Bona? Foi aquele... A gente já conversou sobre o Bona aqui, né? Aquele jeito didático. Comecei com a minha mãe, né? Queria mandar um beijo pra minha mãe e pro meu pai, Dona Esté, seu Wander. Seu pai que assiste aí os episódios, né? Meu pai tá viciado nos episódios aí. Oh, que legal, obrigado. Já comentou o episódio de todo mundo. Um abraço. Como é que é o nome dele? Seu Wander. Seu Wander, um abraço aí, hein? Deixa o like aí, não esquece. Então, comecei lendo o Bona devagarinho com a minha mãe ali, né? Depois que eu já tinha feito um pedaço considerável, né? Fui estudar com um professor, o Israel Fogaza, lá de Osasco, né? Hoje ele é regional, né? É um amor de pessoa. Amo demais, beijo pra ele também. Comecei estudando com ele, né? Mas com cinco anos você já começou no violino ou não? Não, não. Isso foi um pouco depois, acho que com seis anos, né? Eu já tava alfabetizado, comecei a estudar ali. Laureu, né? Laureu, laureu. Laureu, laureu, laureu. Não sei como se fala até hoje. Mas comecei lá, corda solta e tal, comecei a entender o violino, né? Nem violino eu tinha. A gente foi atrás de um luthier ali de Osasco também, um irmão que fazia violinos caseiros lá. Tem o violino até hoje, tá lá em cima do piano. E violino quatro quartos. Não, não, não. O tamanho certinho? Era um quarto. Um quarto. Um quarto. Tá lá em cima do piano da minha mãe. Mas você tinha seis anos, era grande, mesmo assim. Mesmo assim era grande, porque eu sempre fui pequeno, né? Eu sempre fui pequeno, então assim... Mas esse violino me serviu até os oito, dez anos, assim. Até os dez anos ele me serviu, né? Hoje tá lá em cima do piano da minha mãe. Aí eu troquei por um três quartos, que eu toquei mais um tempo, né? Não foi nem pro meio, já foi pro três quartos. Fui pro três quartos. Não, era um quarto... É, isso, isso. Não fui pro meio. Já foi pro direto. Fui pro três quartos. E do três quartos, aí lá com doze, treze anos, eu mudei pra um violino quatro quartos, né? Legal. Só uma licencinha, então, pra eu falar uma coisa. Um recado pra você que tá aqui assistindo, ouvindo a gente no podcast aqui do Dicas Pra Violinistas. Quem patrocina esse podcast aqui é a nossa empresa, Instituto Educação do Talento, tá bom? Se você tem uma empresa aí relacionada ao nosso ramo, que quer patrocinar o nosso podcast, manda uma mensagem aí, a gente conversa. Mas, por enquanto, é só a nossa empresa, Instituto Educação do Talento, que a gente tem cursos presenciais e cursos online de violino, viola, violoncelo, piano, violão. E também temos treinamento pra professores de violino dentro da nossa metodologia. Pra você saber mais, basta você clicar nesse QR Code que aparece aqui sempre na tela ou na descrição aí do vídeo, sempre tem um link do WhatsApp pra você chamar a gente pra conversar, ok? Outro recadinho bem rápido é que você pode se tornar membro do canal Dicas Pra Violinistas. Aqui embaixo do vídeo, dentro do YouTube, tem um botãozinho assim aí embaixo. Seja membro. Você clica, tem um vídeo explicando mais. Você pode ter acesso a centenas de vídeos exclusivos. Dentro desses vídeos, são vídeos que estão gravados. Os hinos da CCB, soprano e contra alto violino, com introdução. Vídeos exclusivos. Também vídeos do nosso curso de MSA. Explicando de maneira super facilitada como trabalhar o MSA. Você tem acesso a conteúdos exclusivos. Assim, saiba mais entrando aqui no nosso canal e sendo membro assinante do canal. E não se esqueça, deixa o seu like aqui no vídeo e o seu comentário. Você tá gostando dos podcasts? Clica no like. É um jeito de fortalecer o canal e a gente saber que você tá gostando. Então vamos lá, vamos continuar o nosso papo aqui. E aí você começou a tocar no culto de jovens e tal, ali na igreja. Só os 10 anos que você foi entrar na escola municipal. É, a princípio assim, foi por uma influência pra ter um aperfeiçoamento, né? A princípio eu fui lá, fiz o teste, né? Tinha um teste de teoria, né? Teoria musical básica. Não era nada de escrito, nada de proficiência ou coisa do tipo. Era identificar sons. Eu lembro que eu fiz o teste. Não me lembro onde foi, mas enfim. E depois tinha um teste de... Um teste prático, né? Tinha que tocar. E com 10 anos de idade eu não tinha... Não sabia nada de fazer teste, de fazer audição. Cheguei e entrei na sala. Professora Cecília Aguida e tinha mais um professor junto com ela. Não me lembro quem agora. Ah, toca alguma coisa pra gente ouvir. Na minha cabeça só veio um hino na hora. E eu entrei na escola municipal de música... Tocando um hino. Tocando um hino. Legal. Então entrei ali com 10 anos e já ali já comecei prática de orquestra e já comecei... E meu interesse por aquilo foi aumentando, né? Foi crescendo, foi aumentando. Comecei a ouvir muita rádio cultura na época, né? Na época não tinha YouTube, não tinha nada. Se quisesse ouvir música clássica... Se quisesse ouvir música clássica, 103.3. Ou comprava o CD... Merchand de graça. Ou comprava o CD, né? CD nem tinha naquela época. Com pedaços de música, porque não tinha nenhuma obra completa. Era difícil, né? CD veio aparecer depois ainda. Ah, pá. Eu tinha... Sei lá, eu fui ter CD com 15 anos, né? 15. E coleção da Folha, coleção do Estadão, né? Que vinha aqueles CDs e tal. Mas a formação mesmo de ouvir repertório, rádio cultura. Principalmente ao meio-dia, tinha um programa lá que era só concertos, né? Daí que vem o meu fascínio por concertos, né? Eu gosto de escrever concertos. Eu gosto de escrever pra instrumentos, solo e orquestra. Ouvi a tarde inteira a rádio cultura. Enfim, fui conhecendo ali os concertos Bach, Mozart, Mendelssohn, enfim. Fui ouvindo, aquilo foi entrando, fui gostando, né? E você lembra mais ou menos assim, quando você entrou lá com 10 anos aí? Quando você tinha uns 15 anos aí, você tava tocando o quê? Você lembra mais ou menos ou não? Você lembra mais ou menos a sua trajetória ali? Até você entrar na primeira orquestra, fazer o primeiro teste, como que foi? É, eu tocava na orquestra da escola municipal, né? Eu tocava ali desde os 11 anos. Eles começaram a montar uma orquestra, primeiro com cordas, depois fizeram uma orquestra sinfônica. Então eu tocava lá. Teste de orquestra mesmo, eu fui fazer só na Ocam, quando eu entrei na USP. Ah, entendi. Entrei na faculdade de música, tinha a orquestra lá, Ocam. E foi o primeiro teste que eu fiz e fui aprovado, né? Acho que tinha feito o teste em Santo André antes, sem ser aprovado. Mas assim, era um universo diferente pra mim, porque eu não convivia nesse meio de estar lá. Eu ia na escola municipal, fazia minhas aulas e voltava pra casa, né? Eu não tava ali interagindo com outros, não tinha uma classe que você juntava. A gente fazia audição de alunos uma vez por ano, né? Na Sicília. E aí foi quando eu entrei na faculdade que eu comecei a tocar na primeira orquestra mesmo. E você não tinha nenhum parente músico profissional, alguém músico profissional ou não? Não. Meus pais só tocam na igreja, minha mãe é organista, meu pai é trompetista, né? Não tem nada a ver com o universo das cordas também. E... Como que você foi chegar aí a decidir, assim? Como que foi essa jornada? Em que momento que você falou assim, pô, vou ser músico profissional, cara? Vou tocar em orquestra, vou... Então, foi um processo, assim, que eu fui evoluindo e gostando cada vez mais, né? Aprendendo cada vez mais, porque a... A escola municipal, ela tinha... Eu não sei como é hoje. Mas ela tinha um curso de teoria, harmonia e contraponto exemplares. Tinha professores excelentes, né? O Dante Cavalheiro, Aida Machado, tinha gente... O próprio Mário Zácaro, eles davam aula de teoria, davam aula de harmonia, davam aula de... E com 16 anos, eu já tinha feito todo o curso de teoria. Tinha feito todo o curso de teoria, curso de harmonia. Então, eu já sabia encadear acordes, já sabia mexer ali. Tinha algumas ideias, né? Algumas ideias musicais, né? Já sabia harmonizar, né? E, enfim... Algumas ideias que hoje eu aproveito são até daquela época, né? Um pouco mais tarde, talvez, ali. Mas algumas ideias que eu aproveito até hoje são... Tem essa idade aí, né? Quase 25 anos, sei lá. Por aí. Que legal. E aí você, com essa idade aí, com 15, 16, você já começou a fazer alguma composição, um arranjo, alguma coisa? Sim, mas ficou perdido na história, né? Tá em algum... Eu comprava uns caderninhos de música, aqueles que você escrevia, inclusive, na... Modo Paisagem, né? Você foi motivado... Como a sua motivação pra ir fazer, pra compor? Vinha da onde? Por que que você teve essa ideia? Então, é... Eu ouvia muito concerto, ouvia muitas coisas, mas eu me interessava sempre pelos... Por entender a estrutura interna do negócio, entendeu? Eu... Cada audição que eu fazia, eu... Falei que eu ouvia muito a radicultura, então... Às vezes eu deixava uma fita cassete pronta, porque eu não sabia o que ia tocar. Então, eu deixava pronto ali, de repente falava, ah, concerto para violino de Mozart número 3. Eu, pé, dava um rec ali, gravava o concerto e ouvia aquilo um milhão de vezes depois. E você ouvia prestando atenção nas partes, né? Exatamente. Depois, nesse processo de ouvir, 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 você começa a entender, pô, cada vez que você ouve, você ouve uma coisa nova. Primeiro você tá maravilhado com o solo, ah, que lindo. Depois você começa a ouvir, não, mas esse estúdio é legal, pô, mas olha a parte de... Olha essa parte, olha o que acontece aqui. E eu gostava muito das aulas de teoria. Eu gostava muito das aulas de teoria, das aulas de harmonia, de contraponto, né? Lá na escola municipal. E eu sempre tive boas notas de teoria. Nesse processo eu fui descobrindo, ah, eu gosto de fazer isso. Eu gosto de encadear acorde, eu gosto de escrever harmonia, eu gosto de fazer... Eu gosto de tirar boas notas. Então, foi um processo que foi se tornando assim. E qual que foi, você lembra qual que foi a sua primeira composição que tocaram e foi legal e deu certo? Você lembra aí como é que foi ou não? Qual que era? A primeira obra... Não a melhor, mas a primeira mesmo, aquela primeira que testou ali, pô, que você falou, cara, tô compondo mesmo, velho. Não, a obra que estreou, assim, que a primeira vez que eu fui nomeado compositor em alguma apresentação foi o Rafael Cesar. Tocou uma peça... O Rafael Cesar sempre foi muito companheiro, muito amigo, né? E ele ia fazer o recital de formatura dele. Eu falei pra ele, vou escrever uma peça pra você tocar no seu recital de formatura. Legal. Até então, eu tinha arranjos, fiz muito arranjo de hino. Ah, é? Eu fazia arranjo de hino, fazia pra... Pra quarteto? Pra cesteto, quarteto, fazia, abria vozes, né? Você fazia arranjo com algumas passagens, com algumas coisas. Sim, sim, os floreados que a gente tem na memória, né? Aquela coisa que a gente tem, aquela memória afetiva, a gente colocava, eu colocava no papel, fazia funcionar de alguma forma. Que legal, cara. Isso foi assim, tudo isso era exercício, né? Era exercício, era exercício. E esse tempo todo eu fui estudando, meio por conta própria, mas orquestração, entender os instrumentos, ter lá o tratado, né? E nessa ocasião do recital de formatura do Rafael, eu falei, ah, vou escrever uma peça pra você. Escrevi, era uma peça em dois movimentos, a gente não tocou o segundo movimento até hoje. É. Né? Porque não ficou pronto a tempo. E era pra violoncelo e... Violoncelo e orquestra de cordas. Ah, orquestra de cordas. É, isso foi em 2011. Essa foi a primeira vez. Aí veio em 2013 essa oportunidade com a Casa do Limiar, que o maestro ofereceu. Falou, ah, quer escrever uma peça pra gente? Aí a gente toca, a gente põe no CD. Foi a primeira peça que foi gravada, que é a Ala Piazola, tá lá no Spotify. E de lá pra cá eu fui desenvolvendo, fui aprendendo a manejar os instrumentos da orquestra, né? Tem várias... Então a Ala Piazola tá no Spotify? Tá no Spotify. Então a Ala mesmo, A-L-A? A-L-L-A. A-L-L-A Piazola. Isso. Cleberson Buzo. Isso. Isso. Legal, pode pesquisar aí que é bem bacana. E quem que tá tocando? Orquestra do Limiar. E o solista? Cleberson Buzo. Ah, você fez? É, no Spotify tá comigo. Ah, que você não pôde estar junto... Que você não pôde estar junto foi a do Cuca. Isso. Ah, tá. O Cuca fez o solo lindamente. Que legal. Né? E a Oace Região também tá mandando muito bem. Bacana. E os arranjos do hino tem ainda ou não? Porque senão o pessoal já vai começar a mandar mensagem. Tem, mas tá guardado as sete chaves lá em casa. Tá lá numa pasta lá. Tudo que eu escrevi, eu tenho uma pasta com mais de quatro mil arquivos já de coisas. E arranjo que eu fui fazendo e coisas que... E assim, às vezes pedi. Ah, preciso de arranjo pra casamento. Arranjo pra não sei o que e tal. Tá lá. Eu achei que um dia eu fosse conseguir organizar, mas não. Tá lá uma bagunça a minha pasta. Tá legal. De parte tuas. E você começou a compor e era na mão ou você já começou a compor no computador já? Em software? Na mão. Na mão. Na mão. Escrevi alguma coisa no Incore lá. Hoje em dia é tudo... Hoje em dia é tudo... O que você usa? Sibélio? O que é? Eu... Ainda tem coisas que eu gosto de resolver na mão antes de jogar no Sibélio. Ah, é? É, porque eu não quero ter essa sensação de que eu sou um compositor de aplicativo. Não. Eu quero ter a ideia, desenvolver a ideia, né? Eu desenvolvo ela melodicamente, harmonicamente na cabeça. Você vai ali a lápis expondo e já vai corrigindo. Às vezes eu vou lá e coloco e depois eu coloco no computador e vejo se funciona. Aí tem ajustes, lógico. Ah, puxa, errei uma notinha aqui, ó, isso aqui podia ser esse acorde ao invés desse e tal. Mas é... Isso me ajuda a trabalhar o ouvido interno também, né? Ouvir o que eu tô escrevendo como um todo antes de jogar no computador. Legal, bacana. E quando você começou a estudar violino, e não só quando você começou, mas em todo o seu processo aí, né, até se tornar profissional, quais foram as dificuldades, o Clebers, que você teve? O que você achava difícil pra estudar violino? O que era difícil pra você? Difícil pra mim foi a questão da sonoridade, né? Sonoridade. É um trabalho constante de aperfeiçoamento da qualidade da sonoridade, né? É muito difícil no... O instrumento... O violino, ele é diferente de outros instrumentos, principalmente de sopro, porque você de cara você não produz um som de qualidade, né? É muito difícil você... Difícil. É muito difícil você produzir um som que tenha uma qualidade. De repente, assim, não menosprezando os instrumentos de sopro, mas eles têm uma resposta de curto prazo mais rápida, né? O violino não, o violino ele depende de uma... de um processo pra você chegar e é nesse processo que você... inclusive você perde muito aluno, né? Desiste porque... Ah, não, isso não é pra mim, ah, isso não dá, né? Então, pra você liberar esse prazer de tocar violino, você precisa estar produzindo uma sonoridade bacana. Isso acontece até hoje, né? Quando você vai estudar, geralmente você começa, não tá legal, não tá bacana e você vai colocando as coisas no lugar. Depois de algum tempo de estudo, você fala, opa, começou. E é dali pra frente que você sente o prazer de tocar. Mas a questão da sonoridade sempre é... ela tá ligada basicamente tudo, né? Então, produzir um som de qualidade realmente é... Entendi. É um desafio até hoje. Sempre, né? E a facilidade, a sua facilidade era no quê? Você sempre... Eu sempre tive facilidade de dedilhado. É, de... Fazer qualquer dedilhado isso? Não, não. Ou você decifrar os dedilhados? De agilidade nos dedos mesmo, né? Eu fiz muito exercício de SEVSIC, muito exercício de técnica nesse sentido, né? De agilidade da mão esquerda. Então, eu tinha certa facilidade de fazer trinadas, fazer passagens rápidas, né? Hoje, com a idade, já não é a mesma, né? Mas... Nunca fica, né? Alguma coisa se perde, né? Mas a gente ainda consegue, fô. Legal, bacana. E o... O seu violino, o que que é que você usa hoje, Cleberson? Você tem um, tem mais? Como é que é? Eu tenho dois violinos, né? Um deles é o... O meu violino principal é o Carlos Jorge. Que ele... É um lutinha mineiro. Faleceu recentemente, né? Ah, faleceu. Ele faleceu. Ele faleceu recentemente, jovem ainda, em 1996. E eu tenho um instrumento de oficina alemã. É um Carlo Michelli, em 1921. Que esse eu uso como segundo violino, mas ele tá lá parado, né? E você costuma usar bastante os dois ou fica tempos parado lá o instrumento? Teve uma época que eu usei até o alemãozinho um pouco mais. Eu fiquei acho que uns seis meses tocando só nele, né? Mas voltei pro outro e aí agora quem tá encostado é o outro. Não dá pra ficar mudando toda hora, né? É difícil, né? Um milímetro que muda... É... Você não tem mais aquela intimidade, né? É, eles têm as medidas bastante parecidas, assim. As coisas bastante no mesmo lugar. Mas ainda assim é uma relação diferente. E esse violino alemão, ele é um pouquinho maior. Ele é coisa de seis milímetros maior que o outro. Então já dá uma diferença. Nossa, isso já cansa de uma maneira completamente diferente. Principalmente pra tocar em orquestra, essas coisas assim. Mas é um violino de qualidade, sim. Bacana. E arco? Qual que é o arco aí do Kleber? Tem mais de um ou não? Eu tenho um arco francês, principal. Cópia de algum arco importante que não dá pra ler o carimbo. E um Francisco Silva. Francisco Silva. Talão de tartaruga e tudo. Legal. Não pode falar de talão de tartaruga? Não sei. Não sei. Pula essa parte. Se não puder... Estilo tartaruga. É, é. Tipo. Tipo tartaruga. Queijo tipo cheddar. Legal. E você já... O que você acha dos arcos de fibra de carbono, Kleber? Você já tocou? Já teve? Vai lá. Pode falar. Pra jogar sinuca ou pra tocar violino? Não, eu acho que assim, são soluções baratas pra quando você precisa de soluções baratas pra grandes quantidades. Por exemplo, projeto social. Por exemplo, pra grandes classes. Os alunos, né? Que tão começando. Aluno que tá começando. Entendeu? É... Mas tão logo quanto possível, o arco de madeira se faz necessário. A crina de cavalo se faz necessário, né? A crina sintética também já vi. Não dá, não presta. Né? Então assim, a questão da fibra de carbono, ela é uma solução barata. É, eu acho até, gravei com o Francisco Silva, e eu falei pra ele que eu prefiro quando alunos vão comprar arcos, que o cara não pode gastar mais que 300 reais pra comprar um arco. E eu falo pra ele, cara, compra esse de fibra de carbono do que esses... Porque você comprar um arco de 180 reais de fibra de carbono, é 10 mil vezes melhor o arco do que esses de 180 reais de madeira. Vem grosseiro, que vem tudo... É, tem uma questão ecológica aí também, né? Porque você não supra uma demanda de arco tão grande assim usando madeira de qualidade o tempo todo, né? A madeira de qualidade que a gente sabe é o pau-brasil, e o pau-brasil tá em extinção, né? Então tem essa questão também, você não vai abastecer um projeto social com 1.800 crianças, com 1.800 arcos de pau-brasil. Você nem vai encontrar material suficiente. Que vai quebrar um monte. Exatamente, vai ter arco quebrando, vai ter garotinho batendo com o arco na cabeça do outro, enfim. Mas mais importante do que você ter um instrumento e um arco de qualidade, você precisa de uma boa manutenção, né? Você precisa manter com qualidade, você precisa ter as cordas, você precisa ter... uma crina de qualidade sempre, então assim, é... Que acaba se tornando mais caro do que o próprio preço do arco no fim das contas, né? Você compra um arco de fibra de carbono de 300 reais, com duas trocas de crina você já ultrapassou o valor do arco, né? É. Entendeu? Tem essa questão também. Mas como eu disse, na quantidade é perfeitamente válido você usar esse tipo de material. E você já usou? Você já pegou... Já. Já tocou com arco de fibra de carbono daqueles de mil dólares? Não, esses caros não. Esses daí não? Não, não. Eu usei arco realmente, assim, de... Eu queria conhecer alguém que já tocou nesses daí de mil dólares de fibra de carbono, mil e quinhentos dólares. É mil dólares, você compra um bom arco, né? Então, isso que eu queria perguntar, cara. Eu tô atrás de alguém que já tocou, porque eu vejo que tá vendendo, cara. Alguém tá comprando esses arcos aí. Pois é, então... Eu queria saber como que é, porque eu nunca vi. Eu acho que, assim, é... Violino é uma coisa, assim, faz 400 anos que a gente faz do mesmo jeito, né? A gente tem violinos aí... Todo mundo quer um violino de 300 anos de idade, né? É. E arco é a mesma coisa, vem na mesma... O arco evoluiu diferente, né? Mas evoluiu junto. Com mais diferenças, né? É, mas com mais diferenças, né? A gente tem três, quatro tipos de arco ao longo da história, né? Arco clássico, arco barroco, arco moderno, né? É... E o violino não. O violino, ele foi sendo adaptado, né? O Stradivarius tinha espelho barroco, tinha corda de tripe. Ele foi sendo adaptado pra se tornar um violino moderno, né? Pra conseguir tocar as coisas que estavam vindo no apertão. Eu faço muita analogia do carro, né? Você tinha... Antigamente, você tinha estradas de terra, então você andava com carros que estavam adaptados ali na... Praquilo, né? Não adianta você querer colocar uma Ferrari numa estrada de terra, né? E nem um calhambeque numa autoban, né? É a mesma coisa. Então, assim, cada coisa é feita pro seu tempo, né? Sim. E pra esses tempos de hoje que você tem aí grande demanda, né? Você precisa mandar pro mundo inteiro, você precisa fabricar pro mundo inteiro. Você não tem como usar o trabalho artesanal e o material de qualidade o tempo todo. Então, a gente acaba caindo nessas... Alternativas. Nessas facilitações e alternativas que ajudam também a promover o trabalho. Eu acho perfeitamente válido. Porém, eu nunca experimentei um arco desses de mil dólares aí de fibra de carbono, não. E acho que tem fibra de carbono, fibra de vidro, ou se é estojo que tem, assim? Não sei, eu desconheço. Estojo que tem, né? Estojo tem. Estojo tem vários, mas ultimamente... Eu uso um que... O da Geva, que é fibra de cannabis. Fibra de cannabis? É, ele é feito com uma fibra de cannabis. Ele é ecologicamente correto por conta disso, né? Não vão fumar. Por favor. Nem me parem por aí pra... Mas ele é feito de uma fibra que vem originária de uma espécie da cannabis. Ah, é, cara. Ele é uma fibra ecológica, inclusive. E protege bem o violino, tudo legal? Sim, sim, é um estojo bacana. É nacional ou não? Não, ele é alemão. Alemão. Uma empresa alemã chamada Geva. Geva? Geva. É. Bacana. E as cordas? Que corda que você gosta? Quais as que você já usou? O que você acha? Qual que é a mais custo-benefício aí que você acha? É, na minha época, assim, que eu estudava que eu era adolescente, a gente tinha duas opções, né? Paganini? Paganini e Giannini. Brincadeira. Era dominante ou tônica, né? Dominante, grande expoente da Tomastik e tônica da Pirastro. A tônica, mas a tônica veio bem depois, né? Eu não sei, cronologicamente. E o Will que não via, então, porque pra mim, assim, só tinha dominante. Sim, ela veio depois até porque a Pirastro, a Pirastro vende a tônica como a resposta da Pirastro à Tomastik, né? A dominante. Né? Esse era o marketing deles, inclusive. Tirando isso, você tinha aí cordas de tripa, né? Que era... Obligato, se eu não me engano. Não, a Eudoxa. Eudoxa, tinha Pirastro doxa, Pirastro sinoxa, essas coisas aí. Aí, de lá pra cá, depois, isso já... E você usava qual? Dominante? Eu usava o Dominante. Usava o Dominante. Você prefere do que a tônica? Ou não? Sim, sim, sim. Por que você acha que... A tônica, ela é uma corda um pouco mais básica, né? Ela é realmente uma corda mais básica, então... Ela não tem a mesma resposta, né? Em questão de sonoridade. Sonoridade. Eu acho que ela é mais estridente também, um pouquinho, né? Sim, ela tem uma... Mas assim, eu acho, como eu disse, perfeitamente válido pra você... Sim. Você usar também pra estudo, essas coisas assim. Né? Aí, com o tempo, foram criando alternativas, né? E tanto de corda que tem agora, né, cara? Exatamente. Faz diferença mesmo? Você acha ou não? Olha, quando você encontra uma combinação que casa com você, que você fala... Não, putz, gostei disso daqui... Legal. Aí é legal. Eu gosto muito da Wonderton Solo, né? É uma corda da Pirastro, aquela que tem uma flor branca na capa. Ninguém dá muita atenção, mas é uma corda muito legal. Ah, é? É. É da Pirastro, Wonderton Solo. Mas eu já experimentei de tudo. É, Wonderton. Wonderton Solo. Isso, eu já experimentei de tudo. E atualmente você tá usando essa? Quando eu posso, sim. Não é sempre que tem no mercado, né? É difícil. Ela é um jogo de quantos reais, mais ou menos? Ela tem... Ela é um pouco mais cara que a Dominante. Lá fora ela tem um preço mais acessível. Mas quando eu chego aqui, acho que porque não é muita gente que usa, acaba ficando um pouco mais cara. Entendi. E fora essa daí, você costuma usar qual mais? Eu já usei de tudo. Peter, Dominante Pro, Larsen... O que você achou da Dominante Pro? Gostei. Gostei. Dura bastante, né? Dura. Eu achei que dura muito, cara. Dura, dura bastante. É uma corda legal. Pra mim, assim, eu achei que a corda que mais dura foi a... A Pro. Pra mim, acho que com qualidade a Peter durou um pouco mais. É? É, a Peter Infeld, ela durou um pouco mais. E varia bastante de instrumento, né? Exatamente. Você também concorda? Às vezes você precisa de uma resposta pro instrumento que ele não vai dar com aquela corda. Por exemplo, Larsen, todo mundo divulga que é uma corda com som escuro. Então, se você põe num instrumento aviolado, você não consegue produzir um som mais brilhante, né? Então, você tem que usar ela com o instrumento certo. E a Larsen já é uma corda que dura menos, né? Sim. Ela é, mas... Pelo menos eu tenho essa impressão. Você tem ou não? Não, eu acho que a durabilidade dela também não é tão grande quanto as outras que eu citei, mas ela dura bem, sim. E de marca entre Tomastique e Pirastro, você acha que... Não tenho preferência. Não? Não tenho preferência. Eu gosto das duas. Não, Cléber, eu estou falando essas coisas de corda porque eu pergunto bastante, assim, essas coisas, falo disso porque tem aquele cara na internet que ele fica... Não, corda tal, a Peter, eu não sei o quê, porque... E o cara fica dando uma desculpa pra ele mesmo de que, ah, ele não vai porque... Ele não vai estudar porque a corda dele não é boa, ele não vai fazer o teste, ele não vai... Ele fica dando uma desculpa achando que ele comprar uma corda top e pôr no violino dele vai resolver. E o que resolve mesmo é estudar. O que resolve mesmo é... O breu, né? O som quem faz é você, né? É a pecinha, né? O som quem faz é você, não é... A corda não vem com som. Ela não sai da caixinha com som. Então, assim, é... Pra 90% dos casos, um jogo de dominante ainda resolve muito bem. Sim. Muito bem, assim, ele é muito satisfatório, o resultado que a dominante produz. É uma corda equilibrada, é uma corda que é muito bem feita há muito tempo, né? Um trabalho de... Eu costumo dizer que, assim, o que é bom perdura, né? O que é bom perdura. A gente fala, a música boa, ela perdura. Sim. Então, a gente tem música boa aí sendo tocada há séculos, né? E a música ruim é esquecida, né? Então, isso vale pra tudo, né? Inclusive, você não teria uma corda há tanto tempo no mercado se ela não tivesse qualidade. Sim, exatamente. Então, na dúvida, minha dica é essa. Vai no básico. E trocar a crina? Você troca cada quanto tempo? Como que é? Quanto dura, mais ou menos, pra você aí? O ideal é cada três meses, né? Três, quatro meses aí, tá trocando, né? Isso é o ideal. E agora, quanto a gente troca? Não, mas depende do seu uso, né? Do seu uso da crina. Muito orquestra, muito não sei o quê, muito ensaio, toca o tempo todo. Breu também faz uma diferença. Qual breu você usa? Eu uso o André, né? Mudou de nome agora, mas é o André. Cecília, né? Acho que é. É, agora é Cecília, mudou o nome da mulher. Eu também não conheço, não vi ainda, mas eu já falaram o André aqui no podcast e o pessoal já vem embaixo e escreve assim, não é mais André, é Cecília. Ah, sim, então mudou. As coisas vivem, não sei porque mudou o nome, mas é o meu Breu. E dura muito tempo o Breu aí pra você ou não? Ah, dura muitos anos. E diz que tem validade agora, sabia ou não? Agora que me contaram isso, porque eu não fazia ideia. Eu sei que é assim, você deixar no calor, ele vai derreter, vai deformar e tal. Talvez aí ele perca propriedades que ele precisa. Mas essa de validade é nova pra mim. Não, eu também... Cara, eu sempre usei Breu até acabar. E nunca notei diferença de que, ai, nossa, não tá... Não tô falando que não tem. Se for analisar ali, fazer um teste, por certo deve ter acontecido alguma coisa. Então, aí a pessoa fica muito tempo sem trocar a crina, acha que é o Breu, né? Isso, exatamente. Então, não, você tem que ter uma... Como eu disse, né? A manutenção, às vezes, é mais importante do que o próprio instrumento, né? Você manter tudo funcionando direitinho. Sim, sim. Ô, Cleber, você toca bastante em orquestra, né? Faz tempo que você toca, né? Desde quando? Você lembra aí? A primeira orquestra, como eu disse, foi Alcã, né? Alcã. Alcã 98. Alcã 98 na Alcã. É, em 2000 eu entrei na Experimental. Legal. Fiquei lá oito anos na Experimental até 2008. Então, já 25 anos aí, né? É, 25 anos, se vão. E quem foram os seus professores, Cleber? Então, como eu disse, né? Na escola municipal eu tive aulas com a Cecília Guida, né? Depois o... Na USP o Nathan Schwartzman. Ainda na USP, eu estava na USP, mas não, não... Eu fazia aulas particulares, né? Com o Igor Sarudjansky, Igor Sarudjansky, Pablo Deleon e Elisa Fukuda, né? Esses foram os principais, né? Os principais. Lógico, toquei pra um monte de gente. Já toquei pra Cláudio Cruz, Cláudio Micheleti. Já toquei pra muita gente que me ouviu, assim, ao longo do... E até hoje, assim, se tem alguma coisa, algum concurso, alguma coisa, eu me preparo, assim, tocando pra alguém, assim, alguém que vai ouvir, que vai falar criticamente, ou vai falar numa boa, as coisas, porque você precisa estar em dia com as coisas, assim. É importante você ter uma visão de fora e você ter também aquela coisa de tocar pra alguém, né? Aquela ansiedade que cria, aquela... Todo aquele clima que se cria pra fora do quarto, né? Do seu quarto de estudos, né? Você precisa disso, precisa da adrenalina. Tocar na Jazz Sinfônica, que não é aquele repertório, né? Que a gente tá acostumado aí nas orquestras sinfônicas. Qual que é a dificuldade? Como que é? Como que é essa experiência aí? O que que é? Você toca primeiro, segundo? O que que você tá... É, eu sou o primeiro violino lá, desde que eu entrei, né? Já espalhei a orquestra algumas vezes. Então, a Jazz Sinfônica, ela foi toda criada em cima do trabalho sinfônico que faziam Ciro Pereira, Edmundo Vrani Cortes, Nelson Aires. E, assim, são orquestradores fantásticos, né? Você aprende muito olhando e ouvindo. Inclusive, parte da minha informação tá em entender as ideias desses caras, né? E tentar realmente, assim, chegar próximo disso daí, porque eles são fantásticos mesmo. Então, assim, o material bruto que a orquestra Jazz Sinfônica tem pra trabalhar é a música popular brasileira, que, segundo muita gente, é a melhor do mundo, né? Então, assim, é... Tem um potencial muito grande. Então, você tem que entender que você tá numa orquestra que tem todo esse potencial, né? E você tá ali, ao mesmo tempo, reverenciando toda essa linhagem da música popular e fazendo uma coisa nova e diferente também, que é tocar todo esse repertório numa orquestra sinfônica. E aí, por exemplo, como é esse tipo de repertório? Existem composições pra essa formação? No geral, assim, na maioria? Ou, na maioria, são arranjos de músicas populares que são feitas pra esse grupo? A grande maioria são arranjos, né? A grande maioria são arranjos, mas, assim, existem duas vertentes. Tem gente que escreveu música pra Jazz Sinfônica mesmo, né? Escreveu música pra Jazz Sinfônica. Tem músicas do Rodrigo Morte, tem músicas do André Memari, tem músicas de gente muito boa mesmo, música muito legal, feita pra essa ideia de sinfonizar a música popular. Vamos fazer um parênteses, só pra você... Explica pra gente como que é... Qual que é a diferença dessa orquestra pra orquestra sinfônica do Teatro Municipal, por exemplo, né? A diferença na formação, pra quem não conhece. A formação da Jazz Sinfônica é diferente no seguinte sentido. Ela é uma orquestra tradicional, uma sinfônica tradicional, com a adição de uma Big Band. Adiciona, então, né? Adiciona uma Big Band, que tem o naipe dos metais, né? Tem saxofones, que geralmente não são usados numa orquestra sinfônica convencional. Dependendo só, algum repertório, outro, né? Exatamente. Tem trompetes que não são... Que eles não são os trompetes tradicionais de uma orquestra tradicional, né? São trompetes que se usam bocais diferentes, se faz a sonoridade de um jeito diferente. E tem a cozinha, né? A adição de piano, baixo, bateria e percussão popular, né? Que é o que dá o molho da orquestra ali, né? Que mistura esse universo da música popular com essa universo da música sinfônica. E aí, então, nessa formação... Nessa formação, a gente tem peças de... Na maioria das vezes são arranjos, Mas existem peças sinfônicas também, adaptadas e feitas com grande inventividade. Principalmente Ciro Pereira era mestre em fazer isso. Pegava uma coleção de choros e fazia uma peça sinfônica como se fosse um poema sinfônico. Durava 10, 12 minutos. Eu pegava temas de um determinado compositor, Edu Lobo, Tom Jobim, Chico Buarque, E misturava os temas. Existem pérolas da jazz sinfônica que realmente fazem coisas geniais com o trabalho desses mestres aí. Que bacana. E você já teve peça, né? Como você me contou aí, executada lá pela jazz? Você arranjou ou você compôs isso mesmo? Atualmente eu faço arranjos, né? Geralmente eu faço arranjos pra série de concertos da jazz que chama Encontros Históricos, né? Que geralmente são concertos com convidados, né? Mas eu já tive peça minha também tocada, que na verdade era um pouco nos moldes do que o Ciro Pereira fazia, né? Pegar vários temas de um compositor. Então certa vez eu peguei vários temas de piazola e compilei numa suíte sinfônica, né? E isso foi apresentado em 2016, tá no meu canal lá. Que legal, cara. Chama Fantasia Portenha. Fantasia Portenha. É. Legal. E você tocou nessa vez aí ou você tava assistindo? Toquei, toquei. E aí, como que é? Tem uma sensação diferente? Sente alguma coisa? Como que é? É, então... Eu tenho muita ansiedade, assim, porque... Principalmente quando eu tô escrevendo arranjo ou escrevendo uma coisa dessa, que eu sei que será tocada... Isso aí foi escrito, eles pediram pra você ou você que criou isso e depois apresentou lá? Ah, vamos fazer. Não, isso foi um caso que é o seguinte. Eu tinha na cabeça de fazer isso, né? Tinha... Ah, eu quero escrever uma peça assim, nos moldes do Ciro Pereira, com temas do piazola. E o maestro comentou no ensaio, o João Maurício comentou em um ensaio e falou, ah, esse concerto dia tal, de dezembro, a gente vai fazer obras latino-americanas, vai dedicar a música latino-americana. Então, tem obra... Tem música do Brasil, tem música do México, música... Legal. Eu falei, olha, cabe aí. Falei, maestro, você aceitaria e tal? E peguei e mandei as partes e falei, tá aqui, maestro, presente pro orquestra. Ele olhou e falou, gostei, vamos tocar. Colocou na estante e a gente tocou. Então, mas eu sofro dessa... Quando eu faço arranjo, eu sofro dessa ansiedade, né? Porque toda vez eu tô no meio da orquestra, né? Eu tô ali no meio da orquestra e você fica assim... Você fica esperando a coisa ganhar vida, né? Porque uma coisa você... Por mais que você utilize as ferramentas modernas que você tem pra ouvir com fidelidade aquilo que você tá escrevendo, a hora que você senta ali na orquestra, o negócio ganha vida, né? É orgânico, né? São pessoas de verdade fazendo a tua música. Isso realmente é especial. A imaginação acontece. É, onde você vê onde a criança nasce, né? A ideia vai pro... É onde a criança nasce, né? Até então tava no papel. Legal. E quando você foi tocar essa peça aí, esse... Nunca tinha sido tocada essa peça aí? Não. Não. E aí quando chegou lá, por exemplo, começou os ensaios e tal, Teve alguma coisinha lá que... Opa, peraí. Não, isso aqui não é assim. Agora eu tô aqui. Não, eu fiz alguns ajustes, né? Você teve que fazer alguns ajustes? É. Normal. Erro de digitação, alguma coisa assim, né? E tal. Fiz alguns ajustes, mas no geral funcionou muito bem. Funcionou bem a obra. Legal. E como que é o processo de compor uma peça? Como que... Queria que você contasse pra mim, desde... Ah, pô, acordei e tive uma ideia, ou eu escutei alguma coisa e me veio alguma coisa na cabeça, uma ideia, vou... Você falou que você gosta de compor pra solo e orquestra, né? Então, eu gosto muito, eu sou um grande admirador da música absoluta, né? Então, só explicando aqui, que música absoluta é a música que existe por si só. Ela não depende de um texto literário, não depende de uma programação, tanto que uma música, um poema sinfônico, por exemplo, chama-se música programática, porque ela existe em cima de um programa, de uma programação, né? Tipo... Por exemplo, Dom Juan do Strauss, os poemas do Strauss, todos eles... As quatro citações também. Vivaldi, que talvez seja o primeiro poema sinfônico da história, a Sinfonia Pastoral do Beethoven, são músicas programáticas, ou seja, músicas que te remetem a pensar naquilo que o... Numa imagem... Que o cara escreveu. Exatamente, numa imagem pictórica, tem um tema que representa a virilidade do Dom Juan, tem um tema que representa os passarinhos cantando na primavera do Vivaldi, então... Trovão, isso... Trovões, tempestades, tudo isso faz parte, né? Então, assim, essa é a música programática. Eu gosto muito de música absoluta. Você já fez programática ou não? Eu tô escrevendo... Tá em andamento um poema sinfônico dedicado à minha filha. Legal. Né? Minha filha Helena, que eu dividi em cinco sessões, né? Que representam um dia na vida dela. Que bacana. Uma criança, uma criança de seis anos. E é pra que formação essa... Tem uma formação sinfônica completa, né? E... Então tem as brincadeiras. Que legal. Tem a hora do abraço, ela é uma criança que gosta muito de abraçar, né? E... Tem a hora da birra. Tem a hora do sono. E tem a recapitulação no final. Então... É... Bacana. Sobre o processo de... É. Beijo, filha. Te amo. É... Sobre o processo de construção, ele... Você me perguntou como vem? Isso. Primeiro, vem na cabeça a ideia. Né? A ideia... É... Mas essa ideia é um solo, assim? Uma linha melódica? Algum... O que que é? Pode ser qualquer coisa e pode ser tirada de qualquer lugar. Pode ser inspirada em alguma coisa. É... Por exemplo, a gente... Em orquestra, a gente vê muito os colegas preludiando. Né? Às vezes você... Ah, experimenta esse violino aqui. A pessoa vai lá e toca qualquer coisa. Aham. No meio daquela qualquer coisa, teve três notas que te chamou a atenção. E a partir daquilo, você desenvolve um tema. Desenvolve uma ideia. Entendi. Desenvolve alguma coisa. Por exemplo, essa da tua filha aí... Como que você... Surgiu da onde ali que você pegou as primeiras... Começa com um solo de trompete. Começa com um trompete sozinho. É... É um tema muito saltitante. É um tema que... Bastante alegre. Bastante... É uma criança brincando. Legal. Né? E você começa a criar isso aí? Você pega o violino e faz alguma melodia ali? Alguma coisa? Às vezes eu toco. Às vezes eu toco. Às vezes... Às vezes... Opa! Foi pra... Pego, ligo o gravador. Começa a tocar. É... Ou cantar mesmo. Às vezes tá no carro... Ligo o gravador. Né? E começa a cantarolar. Cantar... Põe as notas. Depois chega em casa, anota aquilo. Né? E... Às vezes simplesmente vem de alguma... É... Porque as ideias geralmente elas vêm de motivos. Às vezes pequenos. Às vezes muito simples. Né? Mas que... Que ela... Que aquilo... Você consegue desenvolver aquilo de maneiras... De várias maneiras. Né? E... Como eu disse... Como eu tava falando da música absoluta, né? Música absoluta são o quê? Sinfonias, concertos, sonatas... Quarteto de cordas. É a música que existe por si só, né? Ela é uma... Ela é uma música por si só. Né? Então... Dentro disso eu me identifiquei muito escrevendo... Concertos. Né? Eu... 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 Então, por exemplo... Eu tenho um concerto pra violino. Não foi estreado ainda. Mas em uma ocasião... É... Eu consegui levar isso pra orquestra. Né? E falei... Maestro... Me dá meia hora de ensaio. Né? Pra orquestra acadêmica, né? E um... Um amigo meu... O Juan Rossi... Estudou solo lá... E a gente leu alguns trechos do concerto. Legal, cara. E assim... Poxa... Funcionou, pô... Legal. Tá funcionando. A orquestração tá... Tá legal. Tá bacana. Tá equilibrado. Tá... Legal. Bacana. Deu pra ter uma ideia geral. Concentinho, os principais temas ali e tal. Tem alguns trechos no meu Instagram. Bacana. Posso pedir pra seguir no Instagram? Pode, claro. Nós vamos deixar embaixo aqui. E no final a gente também passa de novo. Mas pode falar qual que é aí. Arroba Clebuzo com K. K-L-E-B-U-Z-O. Pronto. É meu Instagram. É... E daquilo... Várias pessoas vieram e falaram... Porra, que legal, cara. Ô, bacana isso. Aí... O trompista da orquestra, o Vitor... Cara, gostei. Do jeito que você escreve pra trompa. Bem legal, não sei o quê. Faz alguma coisa pra trompa pra gente tocar aí. Escrevi um concerto pra trompa. Que legal. Eu nunca imaginei que eu escreveria um concerto pra trompa antes de escrever pelo menos uma meia dúzia de concerto pra violino, né? Mas escrevi um concerto pra trompa. Exatamente. Escrevi um concerto pra trompa. Que legal. A gente fez em 2019 com a Orquestra Acadêmica. Tá lá no YouTube também. É... Tá lá com o Vitor Ferreira fazendo solo, lindamente. Legal. E... Justamente onde vêm as ideias. O... O motivo do concerto pra trompa, por exemplo, ele foi baseado num solo de trompa que eu tenho no concerto pra violino. Eu tirei a ideia dali. Falei a... Do seu concerto pra violino. Concerto pra violino tem lá um momento que tem um solo de trompa. Você pegou a ideia dali e começou. Falei daqui, daqui surgiu outra coisa. Terminei também recentemente um concerto pra flauta e clarinete. Que era pra ter estreado no início do ano. Início do ano passado, se eu não me engano. Não estreou por problemas de agenda e tal. Mas tava na agulha pra começar. Né? E... Tem algumas coisas aí, depois... Essas tá... Tá lá. Não pode dar spoiler. Tá lá. Não vou dar spoiler agora. E como que você começa? Você começa pelo solo? Você começa pelas cordas? Eu... Vem vindo de onde? Então... Depois que eu tenho a ideia anotada, a ideia principal anotada, né? Eu... Preciso estruturar a música na minha cabeça. Então, tem que saber. Vem daqui pra cá, dali pra lá, de lá pra cá. Às vezes eu não tenho a música inteira estruturada na cabeça. Mas eu tenho... Pô, eu tenho aqui até a exposição inteira. Então eu vou lá e escrevo a exposição. Ah, poxa. Agora eu já tenho essa ponte, já tenho tal. Mas na maioria das vezes eu tento estruturar ela inteira na cabeça. Pra poder passar pro papel. Porque senão você fica perdido em ideias e tenta, e tenta, e tenta. E não consegue definir, não. Então, daqui vai pra cá, daqui vai pra lá, de lá vai pra tal lugar, né? Utilizo as fórmulas de formas musicais, geralmente. Forma sonata, forma ABA, o rondó, as formas tradicionais, né? Tento subverter de alguma forma, né? Porque hoje em dia também, assim, não basta você escrever. Você tem que subverter aquilo. Por exemplo, foi o que eu fiz com o concerto pra trompa, por exemplo. Eu, depois que o Victor me pediu, eu fui estudar, ouvi concerto pra trompa. Então eu ouvi concerto de Mozart, ouvi concerto de Strauss, ouvi concerto de Glier, né? Ouvi o que tinha disponível, eu ouvi, né? No sentido de entender. E assim, eu comecei a reparar o que eles tinham em comum e o que eles tinham de diferentes. Por exemplo, concerto de Mozart e concerto de Strauss. Ou, na verdade, quase todo concerto pra instrumento de sopro, instrumento pra trompa especificamente, ele tem muitas intervenções do orquestro. Depois eu descobri, ah, porque você precisa de ar, você precisa desenvolver, você precisa de tempo pra respirar, você precisa oxigenar o sangue pra poder continuar respirando e não sei o que e tal. Eu falei, é aqui que eu vou subverter. Então meu concerto tem frases longas, dificílimas de fazer, que o Victor reclama até hoje. Tá sem ar até agora. É, tá sem ar até agora. Eu falei, é aqui que eu vou subverter. Então eu escrevi frases longas, mas ainda assim com intervenções da orquestra no meio, com conversas. E assim, eu tô numa procura de tentar entender o concerto como uma unidade só. Não desfazer, não desmembrar. É muito bonito quando você pega um concerto que você toca da capa ao fim, é como se não precisasse de acompanhamento, né? Tem muito concerto por aí que você toca o solo e já é o suficiente, né? Só que tem concertos que não. Você precisa da parte do orquestra pra entender a música que tá acontecendo, né? E eu tô nessa busca de tentar encontrar uma forma perfeita onde as partes sejam interdependentes, né? De uma maneira que você... Não, a música completa tá aqui. Legal. E quando você escreve, né, agora com a tecnologia, você tem o software. Você falou que escreve pra sinfônica a formação completa, né? Às vezes. E aí você vai escrevendo e você dá um play ali e escuta aquele midzinho pra ver como é que tá indo. Já que vem com sons parecidos ali com os instrumentos. É, hoje a gente tem uma... A gente tem bibliotecas de samplers, né? Hoje a gente tem uma inteligência artificial chamada Note Performer, que ela já simula muita coisa muito bem. Muito bem. Ela ainda tem uma defasagem na parte das cordas, assim. Ela não tem... Ela melhorou bastante na última versão. Legal. Mas a parte das cordas ainda deixa um pouco a desejar, principalmente a questão do vibrato, questão da sonoridade, assim. Né? Os metais, os sopros funcionam muito bem. E aí dali você já tem uma ideia de como vai soar, né? Lógico que, assim, é... Quando você transporta isso pra um palco, pra uma orquestra de verdade, você tem outras variantes no meio do caminho, que é acústica, ressonância, harmônicos. Você tem tudo isso fazendo funcionar. Então, assim, às vezes você põe uma coisa... Não, isso aqui ficou esquisito. Mas eu sei que na hora que um instrumento orgânico, que um... Tocar aquilo, aquilo vai... Aquela esquisitice vai desaparecer. Então eu já escrevo pensando nisso. Não, isso aqui na hora vai funcionar, porque eu sei que vai funcionar, entendeu? E quando você começou lá atrás, não tinha isso? Não tinha essa tecnologia ou já tinha, já? Não, não tinha. Era malemar um midi tocando eletronicamente, né? Dava pra ter uma ideia das harmonias. Mas o ideal é você compor no piano, escrever ali, ter uma ideia ali no teclado mesmo. Eu toco muito mal, né? Uma vergonha, né? Pra filho de organista não... Nem dedilhado direito o teclado. Mas assim, as harmonias eu consigo tocar, ouvir, fazer um encadeamento pra entender a dessa vai pra essa e ouvir e ter uma ideia. Eu tô perguntando assim, cara, porque eu fico imaginando, cara, por exemplo, o Beethoven. Pra escrever a quinta sinfonia, a nona sinfonia do Beethoven, o cara não tinha nada disso. Naquela época, o cara não tinha YouTube, não tinha nada, nada, nada disso, cara. Isso era uma tamanha genialidade mesmo? Dom? O que que era, cara? Primeiro, muito tempo livre e estudo. E sem distração, né? Sem distração. De celular, Instagram. Tudo isso à sua volta é distração. É... Eles tinham... Eles estudavam muito. Eles estudavam muito. Estudavam sério. Eles liam muito. Eles tinham muita cultura. Beethoven conhecia... O cara tinha que estudar, ele tinha que saber, né? A tessitura de todos os instrumentos, ele tinha que... Imagina que sem um computador na mão que ele tinha era livros e conhecimento a adquirir. Então, assim, ele ia atrás do conhecimento. Beethoven foi estudar com Haydn, por exemplo. Né? E você olha hoje, você não vê... Não vê defeitos na orquestração desses caras. Você vê hoje em dia, você vê orquestrações assim que você fala, putz, isso aqui não tá funcionando. Tá muito pesado. Ou não tá equilibrado. Ou não tá bem mixado. Cara, você não tem isso em Mozart. Você não tem isso em Beethoven. E ninguém achou também alguma... Alguma outra versão que falou, não, aqui tem, ó. Ele fez isso aqui primeiro. Por exemplo, antes de fazer a quinta de Beethoven mesmo, ele fez essa daqui. Existe essas coisas ou não? Os caras já acertavam mesmo e já... Não, eles erravam muito também, né? Dizem que... Brahms é metade da obra dele e foi pra Fogueira, né? Ele era um cara que é muito exigente com as próprias músicas. Tem até um trio de piano que ele escreveu duas vezes, né? Ele escreveu... Colocou opus oito, depois, trinta anos depois, ele fez uma revisão completa no próprio trio, assim, que se tornou outra música, né? Então, eles viviam de revisão em revisão. Tem muita revisão. O Mahler tem várias revisões das sinfonias. Primeira sinfonia tem revisão. Uma vez eu tava... O que eu fazia muito pra estudar era ouvir acompanhando a partitura, né? Tem muita partitura, muita grade em casa, grade de sinfonia de Mahler, sinfonia de Brahms, enfim. Uma vez eu tava lá, olhando a sinfonia do Mahler, uma gravação um pouco mais antiga, e tinha uma pratada no meio da sinfonia que eu não conseguia achar de jeito nenhum. Cadê esse... Mas cadê esse prato? Não tá aqui, não tá escrito, não tem. Nem tem prato nessa hora. Cadê o prato? Depois que eu fui descobrir que a edição que eu tinha era de uma revisão posterior do Mahler, que não sei o quê e tal, é nessas que você descobre, ah, por que que ele tirou o prato? Aí você vai atrás, tentar descobrir e tal, por que que ele readecou aqui e tal. Então, assim, tem muita coisa realmente que... Então, assim, primeiro que eles viviam de revisão em revisão. O que a gente conhece hoje da quinta de Beethoven é uma revisão da revisão da revisão da revisão da revisão. Né? Alguma coisa que, até chegar ao editor, ele revisou inúmeras vezes. E aí chegou lá no editor. Só que esses caras, eles tinham, primeiro, muita habilidade ao piano, ao seu instrumento de origem. Né? O Pagani, no caso, tinha habilidade no violino. e eles tinham um ouvido interno muito bom. Então, eles nunca escreviam uma melodia sem saber a harmonia que tinha por baixo daquilo. Entendeu? Então, o ouvido interno deles já sabia o que fazer. Tudo o que fazer. E deveriam ter também assistentes que iam trabalhando junto ou não? Não, acredito que não. O trabalho, o grosso do trabalho era sozinho. Você tem que sentar com você mesmo ali no seu tempo e fazer. Então, tem coisa assim, eu tenho coisa parada há muito tempo, porque assim, porque ainda não me voltou a inspiração de sentar de novo e falar, não, hoje eu vou terminar isso daqui. Hoje eu vou escrever mais um pouco disso daqui. Né? E o que as ferramentas de hoje facilitaram foi principalmente no trabalho de arranjo, né? O copia e cola, o que eu... A coisa de você realmente ouvir instantaneamente com algo próximo do instrumento. Mas é... Quando eu comecei, lá atrás, eu também... O que a gente tinha de software de edição musical era o Encore, que era uma coisa pré-histórica. Né? Hoje você tem aí todo ano lançam uma versão nova do Sibelius, uma versão nova do Finale. Agora tem um tal de Dórico que eu não conheço também. E tem... Diz que tem um negócio que você toca no piano ali de tal, por exemplo, ligado, e ele já vai saindo as notas? Tem isso ou não? Sim, sim. Porém, você precisa de um software muito bom, precisa de um piano midi muito bom, né? Pra que ele reconheça corretamente aquilo que você tá escrevendo. porque se você atrasou uma semicolchê, ele vai escrever uma semicolchê depois. Legal. Se você fez um ritmo errado, ele vai escrever o ritmo errado, do jeito que ele entendeu, né? Computador ainda é... É computador. É computador. Então, assim, é... O trabalho, o trabalho hoje, ele, embora facilitado, por exemplo, não se faz, não se vê mais um cara criar 600 obras igual Mozart ou mil obras igual Bach, né? Porque a... A modernidade, ela trouxe muita coisa, mas te tirou muita coisa, te tirou muito tempo também, né? Então... E o... E a dificuldade? Qual que é a maior dificuldade na hora de compor alguma coisa nova? O que que é a parte mais difícil pra você? É você sair das armadilhas que você mesmo cria, né? Como assim? Às vezes você leva a sua própria música pra um caminho que você não deveria ter ido. Aí pra voltar, ou você apaga tudo, começa de novo, já fiz isso muitas vezes, já... Coisa que eu tentei, assim, não, vou tentar com esse acompanhamento, não deu, tentar com esse também não funcionou, tentar com essa harmonia não deu, tentar com essa outra não funciona. Então, às vezes, você fica preso nisso e você fica tentando resolver. E talvez não seja a hora de resolver. Talvez não seja naquele momento que você vai resolver. Talvez seja mais pra frente. Talvez aquela música não tá pronta pra ser feita naquele momento. Talvez ela esteja pronta pra ser feita mais pra frente. Ou talvez ela não deva ser escrita mesmo. Sei lá. Entendeu? Então, assim, são armadilhas que você mesmo cria, porque você fica parado nessas coisas e isso te tira o tempo de escrever outras coisas que você poderia estar escrevendo. Entendeu? Entendi. Ô, Cleberson, o canal chama Dicas para Violinistas, né? Mas, como você mesmo falou, o seu pai, que é trompetista lá na CCB, ele assiste e muita gente de vários instrumentos tem assistido. A gente tem trazido violoncialistas, trompetistas, archetier, luthier, né? Você podia mudar já pra Dicas para Músicos. Dicas para Músicos no geral. Dicas para Músicos. E CCB também. Que daí você sai uns episódios de CCB e o pessoal gosta. É, a galera curte. Então, qual que é a sua dica pro pessoal aí de vida, de violino, de composição, do que você quiser? Qual que é o seu recado que você quer deixar aí pro pessoal do canal Dicas para Violinistas? Estudo e cultura. Adquiram cultura. Né? Entenda como como que funcionavam as coisas e como funcionam hoje. Né? Tem que tem que ler tem que entender além do além do instrumento, né? Teoria musical é uma coisa muito importante. A gente nem falou muito aqui, mas teoria musical é uma coisa muito importante que precisa ser ela precisa ser tratada com mais carinho pelos músicos. Né? ela às vezes é negligenciada, né? E é importante você focar nessas coisas. E como criar essa cultura? Você acha que o pessoal tem que pensar no quê? Criar cultura seria criar referências, buscar referências pra você criar uma cultura? O que seria? sem você inibir a alma do artista, você fazer um trabalho realmente de criação técnica e intelectual do artista. Entendeu? Muita gente isso não é uma crítica obviamente, mas é ó, tem talento e aí passa a vida baseada no talento. Né? E atrapalha, né? Às vezes sim, às vezes chega a atrapalhar, às vezes ele não... Apoiando naquilo e perde oportunidades. Às vezes ele não chega onde poderia chegar, onde poderia chegar se tivesse instrução adequada, se tivesse cultura adequada, se tivesse sido instruído, olha aqui, você podia ter tomado esse caminho aqui, poxa, vamos, faça uma faculdade de música, porque é lá que você conhece os grandes autores, não só os compositores, mas os autores das obras que você precisa entender, sabe? É o ambiente, né? Que você vai estar. O ambiente que você vai estar, você está... É... A universidade, ela não chama universidade à toa, né? Pressupõe-se se você entrar numa universidade que você vai ter um conhecimento universal sobre aquilo que você está estudando, né? Então é uma universidade. Então procurem esse conhecimento universal, sabe? Procurem estudar, procurem fazer... Hoje a demanda, a oferta é muito grande, né? De faculdades e tem boas faculdades, tem bons professores na faculdade, tem gente muito boa dando aula na faculdade, né? Unicamp, Unesp, USP, Santa Marcelina sempre teve bons professores, enfim, você ir atrás do conhecimento. Legal. Cleberson, obrigado, viu? Muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço o convite. O seu Instagram? Arroba Clebuso. Arroba Clebuso. Está na descrição aqui e se você quiser deixar algum link aí de alguma... Você tem canal no YouTube também? Canal no YouTube Cleberson Buso. Cleberson Buso, depois você vai me passar tudo, a gente vai deixar aqui embaixo na descrição do vídeo aí para vocês acharem, curtirem, seguirem. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo aqui. Só queria terminar mandando um beijo para minha esposa também, para minha filha. Só tinha faltado ela, mandou para a mãe, para o pai, para a filha, senão ia se complicar. Um beijo para minha esposa. Amo vocês. Valeu.